Eu acho que algumas pessoas estão finalizando aí a parte de entrada, mas os dois, três primeiros slides, eles são um pouquinho introdutórios, então eu acho que a gente vai acabar não perdendo muito aí, quem entrar um pouquinho depois não vai perder muito do que a gente tem para conteúdo. A primeira coisa que eu tenho a dizer, eu acho que é, sejam bem-vindos e bem-vindas, muito obrigado por participar desse webinar, é uma preparação bastante importante, é um tema bastante importante, é um tema que a gente considera como vital para a manutenção das indústrias ao longo do tempo, então obrigado por estarem presentes e por dispor dessa uma hora do dia de vocês, de um dia tão corrido, em poder participar de um evento como esse. Eu vou me apresentar rapidamente, meu nome é Vitor, para quem não me conhece, eu sou o dono da LWT Sistemas, eu já tenho mais de 30 anos trabalhando com soluções 3D, comecei a trabalhar com CAD, CATIA lá, em 90 e alguma coisinha, no início da década de 90, e há mais de 10 anos com a parte de manufatura aditiva, então a gente já viveu muita coisa, já experimentou muita coisa, então a ideia é passar um pouco desse meu conhecimento aí para vocês ao longo dos próximos 50, 60 minutos. Rapidamente, a LWT Sistemas, eu acredito que todos já conheçam, mas para quem não conhece, nós somos parceiros da SoSystems, para a venda de CATIA, de SOLIDWORKS, da parte de EXPERIENCE, etc. Somos um parceiro muito forte, Stratasys também, então toda a parte de manufatura aditiva profissional, e também a parte de manufatura aditiva desktop, com MakerBot e Ultimaker, e soluções para a parte software também com a Materialize, então em linhas gerais, mas talvez para posicionar a quem não nos conhecia anteriormente. Esse daqui vai ser o primeiro webinar, de uma sequência de webinars que nós vamos fazer, focados em aplicações de manufatura aditiva, ou história, ou necessidades, implementação da manufatura aditiva para a indústria. Então, aqui é uma hora que nós vamos ter de introdução, um início, e todos esses outros temas vão acontecer ao longo do ano, e todos vocês vão ter acesso a todos os vídeos. Então, quem participou desse primeiro webinar vai conseguir acessar o conteúdo dos webinars que a gente vai fazer ao longo dos próximos meses para futura consulta, etc. E a gente entra em contato com vocês posteriormente para poder falar um pouco como isso vai acontecer. Vai estar um link no YouTube, uma página, etc. A gente vai mostrar um pouco para você, mas essa é a ideia de falar de outros temas importantes focados em manufatura aditiva para a indústria. Então, vamos começar agora a falar realmente do como começar. A gente fala que grande parte, acho que quase todas as empresas, a gente já percebe que já tiveram algum contato com a manufatura aditiva, mas a gente percebe que grande parte dessas empresas, elas acabam não fazendo com que a manufatura aditiva crie tração, continue sendo usada ou sendo aplicada no dia a dia da empresa. Então, a ideia dessa apresentação é colocar alguns pontos que nós consideramos como pontos importantes e que precisam ser cuidados e olhados para uma boa implementação da manufatura aditiva na empresa de vocês, da indústria. Um dos primeiros pontos é o seguinte, a manufatura aditiva é uma tecnologia onde vai acarretar ou vai entregar uma mudança profunda no pensamento de vocês, pensamento da empresa. É uma tecnologia disruptiva, é um dos pilares da indústria 4.0 e trará, sim, uma grande mudança na maneira de pensar da empresa. Por este motivo, ela tem que ser tratada como inovação. É um processo onde as pessoas vão ter medo, as pessoas talvez não tenham conhecimento. Então, por este motivo, a gente sempre indica que a manufatura aditiva, independente da sua maturidade, que já é uma aplicação, eu acho que já é algo de longo prazo para algumas aplicações, mas ainda é novidade para muitas outras aplicações. Nós vamos falar disso ao longo dos próximos slides. É importante que a hierarquia dentro da empresa seja envolvida. A gente vê muitas empresas que conseguem, o engenheiro consegue fazer coisas incríveis com a manufatura aditiva dentro do próprio departamento, mas não consegue fazer com que aquilo crie força para que outros departamentos possam ver ou possam se beneficiar e até mesmo o pessoal que olha cifras possa entender aquilo que aquele engenheiro está fazendo. Então, o envolvimento e a hierarquia é muito importante. Então, não é um trabalho de um homem só, ou de uma mulher só, de uma pessoa só, me desculpa. Não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de várias pessoas envolvidas. E a hierarquia, ela sim tem que ser, tem que ter um engenheiro, tem que ter o gerente, tem que ter o diretor. Quanto mais pessoas na hierarquia estiverem envolvidas, melhor. Será uma mudança cultural muito grande. Então, prepare-se para lidar com pessoas dizendo isso não funciona, isso é para fazer brinquedinho, isso não serve para nada. Então, a mudança cultural é muito grande. Tudo que é disruptivo, tudo que é novidade, as pessoas inicialmente têm ali uma aversão, não gostam muito de mudar aquilo que já está funcionando. Então, vai sim ser uma briga cultural muito grande. E eu gosto de usar essa palavra, essa palavra é uma palavra bastante importante, uma propriedade física, na verdade, que cabe muito bem para seres humanos, que é a resiliência. Então, tudo que é inovação, tudo que é mudança cultural, tudo que é novo, as pessoas envolvidas no processo precisam ter resiliência. Para quem não sabe o que significa a palavra resiliência, a característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original. Isso nos seres humanos é, levou uma porrada, isso vai ser assimilado e vamos embora, temos que trabalhar, temos que mostrar a coisa acontecer. Então, a palavra, eu acho que disso tudo aqui, eu acho que é importante, é ser um profissional resiliente para poder implementar uma nova cultura, um novo produto, uma nova filosofia de trabalho. Outro ponto que a gente considera como extremamente importante é que a manufatura aditiva, ela normalmente não tem o protagonismo que deveria ter dentro das empresas. Todo mundo acha que a manufatura aditiva apoia, ela é legalzinha, ela é bacaninha, mas ela não é tratada como ela deveria ser. Ela deveria ser, sim, o personagem principal, ter protagonismo e ser considerada como um processo de fabricação. Da mesma forma que o torneamento é, da mesma forma que o frezamento é. Então, a manufatura aditiva também é um processo de fabricação. E, rapidamente, explicando aqui até como funciona a manufatura aditiva, que eu acho que é um aspecto importante. Eu tenho essa imagem, já faz alguns anos que eu uso ela, ela é bem didática, então, não é para time nenhum, não é de uma maneira bastante aberta. Então, é bastante importante que é... Primeiro, a gente tem que entender. Tá, é um novo processo de manufatura, mas como que ele funciona? Como é que a coisa funciona no dia a dia? Primeiro, você tem que ter um arquivo tridimensional. Então, o arquivo tridimensional é de extrema importância. Eu vou falar disso daqui para frente, tem um ou dois slides para falar a respeito disso também. Esse arquivo 3D vai ser fatiado, de uma certa forma. Eu sempre dou um exemplo do pão de forma. Imagina um pão de forma que você compra, ele vem todo fatiadinho. Então, quando ele está ali dentro do pacote, parece um pão único, um único pão. Na verdade, quando você abre a embalagem, você percebe que tem várias fatias que estão unidas, estão encostadas entre si, na verdade. Então, vai ter um software, não importa qual software, qual sistema, ele vai fatiar esse arquivo 3D em várias partes diferentes. E o equipamento, camada a camada, vai produzindo essa peça tridimensionalmente. E a sucessão dessas camadas manufaturadas irão gerar o arquivo tridimensional final. Então, todas as tecnologias de manufatura aditiva trabalham mais ou menos nesse conceito. Arquivo 3D fatiado e depois construído ali, camada a camada. E o que vai diferir, na verdade, eu acho que a grande diferença entre qualidades, etc., são qual a tecnologia que você vai utilizar e qual material você vai utilizar. Só para vocês terem uma ideia, a imagem está bem pequena, não se preocupem com entender o que está escrito em cada um dos círculos aqui, mas só para vocês entenderem a quantidade de tecnologias comerciais que nós já temos disponíveis. Então, a gente tem ali sete famílias, que é a primeira linha, na verdade, são sete famílias. Embaixo de cada uma dessas famílias, a gente tem diversas sub-tecnologias de maneiras que são formadas de maneiras diferentes. Por exemplo, uma comum é a FDM, que é aquele filamento de termoplástico. Quase todo mundo já teve contato. Então, só para vocês terem uma ideia, fica na segunda coluna ali o FDM. Embaixo, tem um pouco mais abaixo, tem várias marcas, vários fornecedores de tecnologia de manufatura aditiva. Qual é a melhor tecnologia? Qual é o melhor material? Qual é o melhor de tudo isso? Não importa. Isso é um dos pontos de extrema importância, também dentro do processo. E eu vou falar disso também daqui a pouquinho. O que eu quero mostrar aqui é olha a quantidade de fornecedores, tecnologias, de formas diferentes de manufaturar o arquivo tridimensionalmente. E também vale para materiais. Cada vez mais a quantidade de materiais vem crescendo de forma incrivelmente rápida, com volume, com materiais para a área de engenharia, materiais para a área de design, materiais para a área de prototipagem, materiais mais baratos, biocompatíveis. Então, a engenharia de materiais também vem crescendo muito. Então, dois pontos de extrema importância também. E agora, eu vou começar a focar um pouco mais em alguns detalhes dos quais eu considero de importância. dentro de um processo de implementação, e a gente vê muitos processos de implementação falharem porque faltam alguns pontos importantes. Parece incrível, né? Mas para alguns de vocês. Mas, puxa vida, ter um software profissional para modelamento mecânico. Eu já tive em casos, por exemplo, de empresas de grande porte que eles têm impressora comprada e você pergunta, tá, mas qual é o software que você usa para projetar, para modelar, para criar os arquivos? E ele fala, ah, eu uso um software grátis ou eu uso um software adaptado, né? Outro dia, alguém me falou que está usando o Paint 3D para poder fazer arquivos tridimensionais. Quer dizer, então, realmente, a gente começa a perceber que isso é um dos pontos importantes. Então, sim, tenha um bom software para poder projetar aquilo que você gostaria numa velocidade que você precisaria. Então, um ponto importante é que o arquivo 3D tem extrema importância. outro ponto que eu considero como importante também relacionado ao 3D é justamente o projetar pensando na manufatura editiva, que é o Design for Additive Manufacturing, em inglês. Então, as pessoas esquecem que, como eu disse em alguns slides, a manufatura editiva ela é um novo processo de manufatura e para tal tem que ser pensado, para o projeto tem que ser pensado, levando-se em consideração a forma com que isso será manufaturado. Quem trabalha hoje no dia a dia, na fábrica, sabe, por exemplo, vou dar um exemplo, poxa, eu vou injetar esta peça. Então, se eu vou ter que injetar, eu tenho que me preocupar com ângulos de saída, com eventuais gavetas, abertura do molde, ponto de injeção, pinos, extratores. Então, você percebe que durante o projeto da peça, você já está levando em consideração a maneira com que isso será manufaturado. Na manufatura editiva isso não é diferente. Então, isso é muito importante. Tanto é importante que nós vamos ter uma, eu acabei não, vou voltar aqui um slide, nós vamos ter um webinar especificamente para falar das tecnologias de manufatura editiva com foco em polímero. Então, lá na frente a gente vai ter uma hora para falar especificamente de tecnologias e materiais e nós também teremos um webinar para falar de design fora de team manufacturing, que a gente vai entrar em otimização topológica, a gente vai entrar em que cuidados ter durante o modelamento. Então, a gente tem também esse como um dos temas de extrema importância, para dizer que sem o arquivo 3D, a manufatura editiva sem pensar de maneira coerente no projeto e na produção do arquivo 3D, a manufatura editiva muitas vezes ela não é viável, ela não é aplicável. Então, muito importante esse ponto também. Outro ponto que eu gosto de frisar, e aí a gente está falando da preparação do arquivo tridimensional, e essa filosofia de pessoas, processos e produto, eu uso muito essa maneira de pensar, que eu acho que é uma filosofia, uma forma de pensar já bastante antiga, muita gente já usa isso, onde você tem três pontos extremamente importantes em tudo que você vai implementar. São pessoas, processos e o produto. E quando você fala o produto é, no caso da manufatura editiva, a gente está falando a pessoa que vai usar a manufatura editiva, o processo de criação do 3D, o workflow de criação, e o produto é a tecnologia que você vai utilizar para poder ter a sua peça final, aquilo que você idealizou inicialmente. E eu gosto desse chart porque, às vezes, você tem, a gente também percebe muito isso, às vezes, as pessoas, elas são pessoas geniais, a gente percebe que pessoas incríveis, têm um conhecimento enorme de manufatura editiva, elas conhecem muito bem o processo, sabem o design for edit manufacturing, etc., mas, muitas vezes, não tem o produto, não tem uma impressora de qualidade, uma impressora que, eventualmente, possa trazer bons resultados. A mesma coisa acontece quando você, às vezes, empresas que compram uma impressora caríssima e não capacitam as pessoas que vão usar essa impressora ou não criam um processo. então, cada um desses círculos, cada um desses conjuntos, eles vão trazer um benefício se usados de maneira conjunta, no caso, uma intersecção. E, justamente, vamos pensar que você tem as pessoas preparadas, você tem os processos, mas você não tem o produto, aí vai cair exatamente naquele conjunto de informações que estão ali do lado esquerdo, que é uma burocracia muito grande, você tem baixa produtividade, você não consegue saber o que funcionou e o que não funcionou. Então, você vê que é interessante, realmente, é isso que acontece com uma frequência muito grande. E o sweet spot, o ideal, que é bem ali no meio, que é você ter pessoas, processos e produtos de maneira equalizada, é que você tem alta inovação, adaptabilidade, motivação, porque as coisas evoluem, você consegue fazer com que as coisas sejam bem utilizadas, accountability, que é rastreamento, você consegue saber exatamente o que foi feito, quando foi feito, como foi feito, o que foi de sucesso. Então, esses três vetores, esses três pilares, são de extrema importância num processo de implementação da manufatura aditiva e a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais. Primeiro, como escolher o profissional que irá usar a manufatura aditiva ou que será o champion, a pessoa, o cara que vai usar a manufatura aditiva. Eu já vi muitos casos, às vezes, e não, de eventualmente usar uma pessoa pouco experiente ou que está entrando na empresa naquele momento. Não que seja errado, tá? Mas os casos que a gente considera como casos de maior sucesso são casos onde as pessoas têm uma experiência de fábrica na fábrica prévia. Então, é uma pessoa que conhece os problemas, é uma pessoa que sabe quem são as pessoas, que sabe eventualmente chegar ao lado de alguém e fala assim, cara, você consegue parar essa máquina dez minutinhos para que consiga tirar uma medida, fazer um teste, né? Existe ali o papo de café que é muito importante. Então, a escolha do profissional é muito importante. Não que, como eu disse, não que casos como que, ah, vou pegar uma pessoa iniciante, alguma coisa assim, não funcionem. Mas a gente percebe que alguém de casa com grande experiência fabril nos problemas ajuda muito dentro do processo. Segundo ponto importante com relação a pessoas, né? A capacitação do profissional. Às vezes a impressora está lá, às vezes a pessoa é a pessoa certa, mas ela não fez um treinamento de CAD. Ela tem lá o Solidworks disponível, mas ela não sabe usar a ferramenta corretamente ou na velocidade que precisaria. Então, a capacitação do profissional também é de extrema importância. É uma nova forma de manufatura aditiva, isso não está na faculdade ou no colégio técnico da forma com que a gente precisa, e a gente anda muito, eu sei dessa informação. Existe sim, uma ou outra pessoa, às vezes é especializada, mas a grande maioria não tem a capacitação profissional necessária para poder rodar muito bem a manufatura aditiva. Então, preocupe-se com ensinar, com aprender, com entender o máximo possível com relação à tecnologia. Sempre ajuda profissional externa, é importante, eu digo o caso da LWT, LWT, ela conhece muito bem a manufatura aditiva, conhece muito bem os processos de CAD, de modelamento, de geometria, mas nem sempre a gente conhece, nem sempre não, nós não conhecemos a sua fábrica, o seu ambiente de trabalho. Então, a junção do que nós conhecemos com a junção do que vocês conhecem gera uma soma de dois vetores extremamente poderosos e acelera demais o processo de implementação e a obtenção de resultados. Então, entendam, é importante alguém dentro, mas o apoio de alguém de fora também é muito importante. a escolha da tecnologia e materiais é importantíssima. Então, a gente já saiu da parte de pessoas e estamos falando um pouquinho agora da parte de produto. Eu mostrei para vocês um slide com sete famílias diferentes de tecnologia e diversos players. Muda muito preço, materiais, precisão, material de suporte ou não. Tem dezenas de variáveis que são importantes. O quanto que essa impressora é autônoma, o quanto que eu vou ter que ter uma pessoa acompanhando aquele processo o tempo todo, o quanto eu garanto que eu vou imprimir uma peça na sexta-feira, que eu saia na sexta-feira às 10 horas da noite da empresa e quando eu voltar no sábado às 10 horas da manhã, aquela peça realmente estará impressa. Então, é muito importante que vocês entendam qual é o bolso de vocês e quais as aplicações, o que você gostaria de ter como resultado final. Muitas vezes, frustra, eu já vi casos de a impressão 3D não funciona, a impressão 3D não funciona, por quê? Porque a impressora escolhida não foi a impressora ideal, a tecnologia escolhida não foi a tecnologia ideal. Então, outro ponto de extrema atenção durante o processo de aquisição, de preparação. Outro aspecto importantíssimo também, é que quando a gente está falando de materiais e de tecnologia, a tecnologia evoluiu tanto que hoje eu consigo mudar aquelas peças que foram projetadas inicialmente pensando em metal podem ser utilizadas hoje em termoplástico. Então, a gente consegue mudar o material, até porque a tecnologia ela evoluiu muito e os materiais também evoluíram muito. Então, repense o material original, repense a maneira com que isso foi projetado. Isso é um pouco relacionado ao design for aditivo manufacturing, mas também está relacionado à tecnologia. por quê? Porque a escolha é uma tecnologia importante porque vai ter um material que eventualmente aguente a temperatura a qual você gostaria que aguentasse, a corrosão química do ambiente aonde você gostaria de colocar essas peças e por aí afora. Então, é muito importante esse aspecto também. Então, falamos ali de pessoas, falamos de processos, perdão, pessoas, produtos, que aí está falando da escolha correta da tecnologia, da impressora e dos materiais e processos também. Então, quando você tem um processo bem definido onde as pessoas sabem quem é responsável e quando eu falo pessoas, a fábrica inteira sabem quais as possíveis aplicações dentro da manufatura editiva, sabem a quem procurar e como procurar, ajuda muito também no processo. Então, a divulgação dos resultados, das aplicações, vou falar um pouco mais ali para frente, são importantes. Então, é muito comum que a gente, quando faça um processo desse, a gente faça dois, três, quatro workshops, por exemplo, para a fábrica como um todo, para que todo mundo conheça quais são as possíveis aplicações daquele determinado, daquela determinada impressão, daquele determinado material, daquela tecnologia que a gente escolheu para ter. é muito importante que se crie histórico de tudo aquilo que for testado, tudo aquilo que deu certo e tudo aquilo que deu errado. Filmem, cronometrem, tirem fotos, documentem isso, isso é um ponto muito importante. Por que a documentação é muito importante? Por que a gente vai começar a falar daqui a pouco de resultados? Quando a gente começa a falar de resultados, quanto mais documentado aquilo está, mais rápido você chega a um resultado positivo, porque você vai saber aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, que também é parte importante do processo. Eu sempre faço esse comentário, acho que é bastante importante, nós não estamos, quando implementando algo de manufatura aditiva, não é uma corrida de 100 metros, nós estamos correndo uma maratona. Por que nós estamos correndo uma maratona? Porque é uma transição, como é cultural, como é um novo processo, como é disruptivo, os resultados não são semanais, eles são às vezes mensais, trimestrais, demoram para que você consiga ter resultado, então não tenha pressa para ter o resultado e deixe claro para todos envolvidos no processo que os resultados são consistentes, duradouros, mas que se demoram, demoram muito tempo eventualmente para que você consiga os resultados. Outro ponto importante, quando a gente fala de resultado, esse é um dos exemplos que eu vou colocar, eu não vou falar de aplicação, mas eu quero colocar um exemplo de resultado para ilustrar aquilo que eu acabei de falar, o que a gente percebeu é que a maior redução de custos, na verdade, acontece por oportunidade, o que é essa redução de custos por oportunidade? Em um determinado momento aparece um problema, esse problema ninguém consegue resolver de uma maneira tradicional, e o fato de você ter a tecnologia disponível, as pessoas preparadas e todo o ambiente sabendo que aquilo é possível, o que é possível com a manufatura aditiva, você consegue sanar problemas importantes. Esse é o caso de um cliente nosso que teve um problema na ventoinha do motor, o motor estava plugado na linha, não importa a linha, não importa o processo, mas é um motor plugado executando a sua função e que a ventoinha apresentou problema, quebrou a ventoinha, ela já não estava mais cumprindo com a sua função de refrigerar o motor. Legal, ligaram no fornecedor de motores, eu quero comprar a ventoinha, a ventoinha nós não vendemos, nós vendemos só o motor completo, não, mas eu não quero o motor completo, eu preciso dar a ventoinha somente, não, senhor, só o motor completo, o motor na época custava ali perto dos seus 16 mil reais, e outro ponto também, é só o motor completo e eu vou demorar 48 horas para te entregar esse motor. Então, o que aconteceu na pessoa de manutenção? Entrou em pânico, eu tenho que comprar um motor inteiro, trocar esse motor inteiro, então, você tem que ter uma série de problemas de acoplamento, de ajustes, etc, então, é toda uma manutenção complexa de ser feita, e que o tempo de parada da linha será de pelo menos 48 horas, então, o custo aí não é nem do motor, não é nem da mão de obra, mas o tempo de parada da linha por dois dias. Uma das pessoas olhou e falou, poxa, mas por que a gente não imprime isso? Aí, foram lá rapidinho, como eu disse, é o custo da oportunidade, alguém sabia que a tecnologia era uma tecnologia interessante, podia, fizeram um projeto da ventoinha, imprimiram em cinco horas, a um custo de 281 reais, trocaram a ventoinha e a fábrica voltou a funcionar. Olha só o quanto de economia, não só financeira, mas de cabelos brancos, de suor e lágrimas, as pessoas não tiveram ao longo do processo justamente por causa dessa oportunidade. Então, é isso, é onde eu acho que são os grandes diferenciais e as pessoas esquecem disso. E aí vai da divulgação. Então, a divulgação de resultados é extremamente importante. Então, a divulgação de aplicações, o tempo todo, fábrica, dá para fazer isso, fábrica, fizemos aquilo outro, olha, nós tivemos um caso positivo de ventoinha lá na linha 2, e se você um dia tiver o mesmo problema, dá para usar essa mesma solução. Então, não fica parado, não fica eu posso te ajudar. Então, a divulgação de resultados é extremamente importante. Você não consegue adotar corporativamente a manufatura aditiva se você não divulgar e não fazer com que as pessoas entendam que isso pode trazer algum resultado. Ok? Então, também é outro ponto de extrema importância. Beleza? Falei ali, então, das três verticais e agora vou falar um pouquinho rapidamente a respeito de aplicações. também nós vamos fazer webinars específicos de aplicações. O que eu vou falar aqui é uma visão geral de algumas aplicações, as principais pelo menos, mas eu gosto de comparar sempre a manufatura aditiva com o Canivete Suíço. O Canivete Suíço tem várias aplicações, ele pode ser usado de diferentes maneiras, desde que você seja criativo e saiba minimamente usar cada um dos apetrechos, das funcionalidades, você pode se beneficiar muito de um Canivete Suíço. Perdão. No caso da manufatura aditiva, eu faço a mesma analogia, então é extremamente importante, extremamente diverso, e que a gente pode usar em diferentes frentes, em diferentes situações. Algumas das situações que nós temos aqui são mais comuns que a gente está acostumado. Por exemplo, se pensa muito hoje em dia na parte de prototipagem. Então, quando você compra uma impressora 3D ou quando você pensa numa impressora 3D, a primeira coisa que vem à mente é a parte de prototipagem. O que eu faço de comparação, e eu acho muito importante, e por isso que eu estou falando de aplicação aqui, é o seguinte, hoje em dia é muito difícil da gente conseguir justificar investimentos. Eu acho que um dos grandes desafios da indústria nos dias de hoje é você conseguir justificar que aquela tecnologia, aquilo que você está querendo implementar, aquilo que você está querendo comprar, irá trazer um retorno sobre investimento em um determinado período. O que significa isso? Muitas pessoas compram uma impressora 3D para uma determinada aplicação específica, e aí acaba ficando dentro de um departamento, dentro de um range de aplicações, e as aplicações, e dentro da fábrica, outros departamentos, outros lugares dentro da fábrica, poderiam estar se beneficiando da mesma tecnologia. Então, a tecnologia ganha força, o fato de você consumir mais materiais, o custo total de operação do equipamento também é diluído, o custo de investimento, então, quanto mais você puder agregar de funcionalidades também dentro da empresa onde você está, mais você consegue justificar a impressora e mais você consegue reduzir o custo total de operação, TCO, Total Cost of Funnership, então, é muito importante que você agregue isso dentro do seu ambiente de trabalho, ok? Agora, eu vou falar um pouco das aplicações possíveis, então, muito no dia a dia, as pessoas, a manufatura aditiva, ela é usada para prototipagem, sim, ela é usada para prototipagem, faço uma comparação muito grande, que é a seguinte, você comprar uma impressora 3D, só pensando em prototipagem, é o mesmo que comprar um telefone celular, um smartphone, um Apple, não importa, um Samsung, não importa a marca, mas um smartphone, para fazer ligações, dá para ligar também? Dá, mas hoje, 95% do que a gente faz não está relacionado à ligação, a gente escuta a música, a gente acessa a internet, a gente responde e-mail, a gente usa como GPS, a gente troca mensagens com WhatsApp, a gente namora, hoje tem aplicativos para juntar pessoas, você tem Instagram, você tem uma série de outras coisas também que você consegue fazer com o smartphone, a manufatura editiva é a mesma analogia, então a prototipagem da minha concepção é a ligação, ele foi criado para isso inicialmente, idealizado para isso, funciona muito bem para isso, mas hoje você tem como se beneficiar de uma dezena de outras aplicações importadas, então, prototipagem, legal, forma, aí você está falando em 3D, em como é que isso ergonomicamente está na mão, perfeito, montagem, então a gente pode simular montagens complexas, simular se as peças encaixam ou não, etc, e função também, então ali no caso do pedal, eu posso testar se aquele pedal funcionalmente, ele funciona ou não, porque os materiais hoje estão crescendo muito, a qualidade dos materiais vem crescendo muito, então, hoje é possível, por exemplo, focar em aplicações também e não somente na forma, tá bom? Então, aplicação mais importante e mais conhecida, mas não única e é a que não, que trará muito retorno, mas não só essa. Aplicações que estão crescendo muito, né, a parte de dispositivos de montagem, gabaritos, berços, guias de furação, suportes, e etc, e também a parte de pinças para robô, então, muito do chão de fábrica, a gente consegue substituir aquilo que era feito em nylon, aquilo que era feito em metal, aquilo que era feito de maneira mais tradicional, hoje tem empresas que compram impressoras 3D e 100% dos seus dispositivos da fábrica, manufacturing aids em inglês, quem usa o termo, quem conhece, gigas and fixtures, praticamente 100% é usado com essa tecnologia, então, para vocês terem uma ideia, outro ponto importante é a parte de pinças para robô, eu acho que nem toda empresa hoje em dia se beneficia de robôs, aqueles robôs no conceito mais pesado da coisa, grandes robôs para soldagem, etc, mas uma linha de robotização que está crescendo muito é a parte de robôs colaborativos, o robô colaborativo para quem não conhece ou nunca ouviu falar, mas só para a gente dar uma ideia geral, eu faço a comparação, a brincadeira que você pode chamar o robô colaborativo para tomar uma cervejinha com você na sexta-feira, é aquele cara que vai trabalhar junto com você no dia a dia apoiando o seu trabalho ou o trabalho de alguma outra pessoa, diferente daqueles robôs de solda que ficam fechados, lugares células extremamente complicadas, é um robô que vai trabalhar ao lado de um ser humano, uma característica desses robôs é que eventualmente o payload, o quanto que ele consegue transportar, às vezes é muito baixo o payload, então, o que acaba acontecendo? A manufatura aditiva, como eu falei lá atrás, do Design for Active Manufacturing, uma das coisas importantes é a redução de peso, nós vamos ter uma hora inteira para falar a respeito disso, mas como eu consigo reduzir peso, eu consigo reduzir o peso da pinça e por este motivo o payload é a soma da pinça mais aquilo que eu quero transportar ou fazer, então, reduzindo o peso da pinça, você consegue aumentar a carga a ser transportada, então, olha que interessante, olha que aplicação, olha a aplicabilidade, que isso tem, eu tenho casos, por exemplo, documentados, depois a gente pode falar isso no privado, infelizmente eu não posso falar às vezes o nome da empresa, etc, mas a aplicação sim, mas casos documentados de redução, que a gente só viabilizou um robô colaborativo com a redução do peso da pinça, sem isso a gente não teria conseguido usar naquele etapa do processo o robô colaborativo, a mesma coisa vale, por exemplo, a redução de peso para dispositivos de montagem, onde o usuário vai ter que transportar aquilo durante 10, 20, 100 vezes durante o dia, então, também é um ponto de extrema importância. Uma linha que está se crescendo muito, a aplicação do manufatório editivo é o inventário digital, alguns exemplos, hoje, eu coloquei no caso aqui uma aeroespacial, mas não necessariamente aeroespacial, mas hoje, algumas empresas estão usando a manufatório editivo para imprimir peças de reposição, então, imagina o seguinte, imagina que você tem hoje um estoque, a Embraer, por exemplo, e a Embraer está usando isso como projetor alguma coisa e isso, eventualmente, pode quebrar, e está sendo usado no avião, pode quebrar no mundo inteiro, então, onde tem um avião Embraer, você vai ter que deixar uma peça dessa, como spare parts, lá, para poder fazer a substituição, caso seja necessário. Imagina que, ao invés disso, você manda um arquivo 3D, um arquivo imprimível, desculpa o neologismo, mas um arquivo imprimível, você manda as especificações e você imprime isso num birô de serviço que tem essa tecnologia na Índia, na China, nos Estados Unidos, não importa onde, você não precisa mais ter a peça em estoque, você imprime sob demanda. Olha só que legal quando a gente está falando em economia circular, SG, toda essa parte de governança e etc., aonde, quanto menos se usar da natureza ou de recursos naturais, melhor. Se imprimir algo lá, você não precisa criar um estoque enorme espalhado no mundo inteiro, onde a logística é um negócio complicado. Se tem uma especificação, essa especificação vai ser usada por uma impressão local, num fornecedor local, num material que você determinou. Então, também a gente vai ter um webinar especificamente para trabalhar também nessa aplicação, é uma das coisas. E o que vem crescendo muito, muito demais, exageradamente, e que eu considero como sendo talvez o futuro da manufatura editiva em pensar em volume, é o seguinte, a gente já consegue hoje processos e materiais com uma qualidade e velocidade tal que eu já posso substituir em alguns casos o processo de injeção plástica. Então, você imagina, por exemplo, que você tem aquela demanda eterna para injetar 100, 150 peças por ano, 200 peças por ano, e aí você tem que pegar aquela ferramenta que já está encostada, recondicionar essa ferramenta, tirar ferrugem, botar ela de novo numa injetora para injetar 200 peças. Então, esse tipo de aplicação, onde você tem um pequeno lote de peças a ser produzido, isso, a gente já tem tecnologia e materiais para substituir esse dia a dia. Olha que interessante, né? Poxa, mas eu não sabia que isso era possível. Me procura, procura a LWT, se você tem essa necessidade, essa demanda, procura a gente para a gente poder te apoiar, porque, na minha opinião, esse é o futuro. Ah, Vitor, mas eu consigo substituir, por exemplo, para alta produção, um milhão de peças por ano, 100 mil peças por ano? Ainda não, tá? Então, a gente ainda não chegou nessa maturidade, com essa possibilidade. Mas, pequenos lotes, lotes, por exemplo, quando a gente fala de customização em série, você conseguir usar, ah, eu tenho, por exemplo, 100 produtos desse, que não tem uma produção seriada, é uma produção com baixa quantidade, cabe muito esse tipo de aplicação. Também teremos um webinar só para falar dessa aplicação, um pouco da tecnologia, um pouco dos materiais, um pouco de casos, onde a gente ganhou, como a gente ganhou. Mas, independente, se você gostaria de entender esse processo antes do webinar, entre em contato com a gente, a gente consegue adiantar essa apresentação tranquilamente para você. E isso vale para todas as outras aplicações também, não só essa, mas vale para todas as outras aplicações. Estamos chegando aqui, caminhando para o final, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, eu vi que no chat tem bastante gente ali, eu não cheguei a ver as perguntas ainda, mas a gente está quase chegando ali na parte de perguntas. E outro ponto importante, é outro estigma, é outra forma com que as pessoas tinham para pensar. manufatura aditiva é só para empresa grande. Eu sou uma empresa pequena, eu sou uma microempresa, eu não consigo me beneficiar da manufatura aditiva. Não é verdade. Os custos caíram muito, tanto de materiais, quanto de tecnologias. Então, hoje eu tenho impressoras profissionais de altíssima qualidade a um custo interessante. Lógico, a gente não está falando no custo de mil, dois mil reais, mas são situações onde a gente consegue implementar. Outra coisa que é muito importante é a LWT apoia e ajuda você nesse processo. Se você fala, poxa, eu não consigo pagar uma impressora à vista, eu consigo comprar uma impressora e agir como um financiador da tecnologia dentro da sua empresa. Então, fala com a gente. A gente consegue viabilizar, a gente tem várias formas diferentes, leasing diretamente com financiadoras, a gente consegue fazer esse leasing diretamente com a LWT. Então, há várias formas, diferentes maneiras e a gente consegue sim viabilizar isso, não só para grandes e médias empresas, mas para pequenas e microempresas também. Bom, o que levar daqui, eu estou chegando aqui nos, acho que mais ou menos 45 minutos desde o começo, se tira os 5 minutos iniciais ali para comentar, mas mais ou menos nos 40, eu queria resumir um pouco daquilo que a gente falou, aquilo, eu acho que isso é um ponto importante. se tiver que levar alguma coisa daqui, eu acho que esse slide é o mais importante, que aqui está compilado de uma certa maneira tudo aquilo que eu considero importante dentro do processo de implantação de manufatura editiva. Primeiro, quebre paradigmas, inovação e mudança cultural, tenha resiliência, trate a manufatura editiva como um processo de inovação, você vai levar porrada, é fato, isso é você, eu, todo mundo, mas se a gente tiver resiliência, a gente não vai conseguir ultrapassar essa barreira de implementação se a gente não bater no peito e falar, cara, eu sou um evangelizador, eu sou o cara, ou o cara, ou a cara, de uma maneira geral, mas a pessoa dentro do processo e nós vamos fazer esse negócio funcionar e esse negócio ter resultado. Tem aliados em toda a estrutura organizacional, quando eu digo em toda a estrutura é o cara da produção, é o cara do chão de fábrica, é o cara que vai olhar, aquilo vai olhar com olhos, com olho positivo, e não vai ser um cara que vai falar, pô, quebrou, eu já vi o cara de longe, o cara pegar a peça impressa e tacar no chão para quebrar, sabe, propositalmente. Então, é importante que você tenha dentro do seu processo, perdão, dentro do seu, da sua hierarquia, dentro da sua estrutura organizacional, aliados em todos os níveis, desde o chão de fábrica até o dono da empresa, o CEO, o presidente da empresa, se possível. Quanto mais gente envolvida, ciente e engajada, mais fácil será o processo. A importância do arquivo 3D, pensa, você tem que projetar para a manufatura aditiva. Se você pegar um arquivo que foi projetado para a manufatura convencional e tentar imprimi-lo, mais de 50% de chances de dar errado, porque ele não foi pensado para o processo. É a mesma coisa que você pegar algo que foi pensado para uma usinagem e vai injetar. Não, você não pode trocar, você tem que repensar, talvez reprojetar. O design para o aditivo e o manufatura é de extrema importância, teremos um webinar para falar disso. O profissional, na minha opinião, tem que ter foco integral, então ele tem que estar dedicado, ele tem que ser a pessoa responsável pela manufatura aditiva. Então, todo e qualquer problema, todo e qualquer sucesso, toda e qualquer necessidade, a pessoa tem que estar ciente do que está acontecendo para que possa acelerar o processo. E a capacitação dela acelera muito o processo de início. Lógico, a pessoa vai aprender ao longo do tempo, mas quanto antes ele conseguir se capacitar, quanto melhor ele conseguir se capacitar no começo, melhor. Ele vai ter, ele vai conseguir atingir objetivos e resultados. Tem que ter um processo interno muito bem definido, então as pessoas têm que saber quem é o cara, quem é a pessoa, quem é o responsável, a pessoa responsável pela manufatura aditiva, como é que eu peço alguma coisa, como é que eu uso a manufatura aditiva dentro do meu dia a dia e por aí afora. Isso está muito bem definido e muito bem divulgado entre todo mundo. Tem equipamentos e materiais que atendam às suas aplicações. Então, o que eu preciso? Não adianta você ter um equipamento maior, muito mais caro, do que aquilo que você vai usar. Os dois lados são importantes. Eu já vi casos, por exemplo, de empresas que compraram equipamentos enormes e que usam metade do equipamento. Então, a redução de custos não é tão agradável ou o pessoal acredita que às vezes não funciona. E eu já vi o contrário também. Empresas que poderiam se beneficiar de equipamentos profissionais e estão usando equipamentos de entrada e que também têm alguns problemas. Então, escolha o equipamento corretamente. A escolha do equipamento acho que é um ponto extremamente importante. Você está correndo uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Os resultados demoram a aparecer. Então, demoram meses, às vezes anos, para realmente aparecerem. Então, que isso fique claro. Os maiores benefícios aparecem como oportunidades. É o saber usar e ter a tecnologia disponível na hora certa. Estar na hora certa, no lugar certo, é o que nós chamamos de sorte, na verdade, que eu acho que isso é capacidade. é você estar no lugar certo na hora certa. É você ter a tecnologia e saber usá-la na hora que você vai precisar dela. Entendam, erro faz parte do processo de aprendizagem. Todo e qualquer tecnologia disruptiva, todo e qualquer processo de inovação é um processo de aprendizagem tentativa e erro, sucessos e insucessos. Seja criativo, da anofatura aditiva, aquilo que eu mostrei lá atrás, é um canivete suíço, tem aplicações enormes e eu gosto de colocar sempre, é uma frase batida, mas eu gosto de colocar que é pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Pensa grande, pensa até onde você pode chegar. Vamos começar a fazer testes pequenos, vamos errar pequeno, vamos errar pequeno, você tem uma resposta rápida, você já consegue crescer, o passo, você não vai subir uma escada pulando do primeiro para o último degrau, mas pensa que você quer chegar no segundo andar. Esse é o pense grande. Começar pequeno é, você vai andar de andar para andar até chegar no segundo andar e cresça rápido e faça nesse processo o mais rápido possível. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar, eu falei, foram 45 minutos, essa era a minha ideia, em torno de 45 minutos de apresentação. Agradeço a todos pelo tempo, pela disponibilidade, eu estou vendo que o pórum está bem legal aqui, são 63 pessoas, obrigado até pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. E agora eu vou abrir para algumas perguntas, eu vou responder algumas perguntas, talvez eu consiga responder algumas delas pelo tempo que nós temos, mas caso eu não consiga responder a todas as perguntas, com certeza absoluta, eu ligarei para cada um de vocês que fez a pergunta e vou entrar em contato para respondê-la. Caso, por algum motivo, eu não tenha o seu contato, que tenha se perdido, entre em contato comigo, eu acho que vocês têm lá o meu telefone ou com alguém aqui da LWT, para a gente apoiar você nas perguntas, e caso apareçam perguntas posteriores também, fiquem à vontade. O intuito da LWT é justamente esse, é apoiar, ajudar vocês nesse processo. Não é um processo fácil, como vocês viram, mas é um processo que traz resultados incríveis. Tá bom? Então, eu vou abrir para perguntas, eu vou interromper aqui o Stop Share, e vou entrar na... Vocês devem estar me vendo aí agora, esse sou eu, cabelo branco, e dá para notar porque eu tenho 30 anos de 3D. Então, vamos lá, vamos começar pelas perguntas inicialmente. Eu falei, eu vou dar uns 5 minutos, 6 minutos para responder o que conseguir responder, mas vamos ver se a gente consegue colocar. Beleza? O áudio, bom dia, bom dia a todos, saudações, beleza? Obrigado. Obrigado, obrigado, Bruno, pelo comentário, excelente apresentação. Beleza. Qual seria a pergunta do Murilo, Murilo Almeida, qual seria o tamanho máximo possível da área de impressão? Pergunta interessante. Varia muito, eu não tenho uma resposta definitiva para você, por quê? Porque a gente tem impressoras de pequeno porte, impressoras que vão imprimir, por exemplo, 254 por 254 por 254, nos três eixos, no XYZ. Então, é a nossa impressora que nós temos como impressora de entrada. E tem impressoras de 1 metro de mesa, de 1 metro por 700, por 700, impressoras de grande dimensão. Então, varia muito, e isso varia também de tecnologia para tecnologia, mas hoje é possível imprimir peças de pequeno porte, pequena dimensão, até peças de grande dimensão. Em casos onde você tem uma impressora de pequeno porte, eventualmente, e precise imprimir algo maior, a gente pode unir peças. Isso é uma das coisas que a gente ensina durante o nosso processo de aprendizado. como você faz para imprimir peças separadamente e uni-las posteriormente. Então, coisas que a gente vai aprendendo são aqueles pulos do gato que a gente acaba aprendendo ao longo do tempo. Legal? Então, Murilo, obrigado pela pergunta. Beleza. Resistência ao calor, eu acredito que seja umidade, similar à produção, em outros processos. Sim. Hoje eu tenho materiais que resistem, por exemplo, a perto de 300 graus de temperatura, 120, 150, também varia, materiais, também varia o ambiente onde esse material pode ser utilizado. Por exemplo, tem tecnologias que são mais interessantes quando você tem ambientes úmidos, que eles têm, eles assumam, eles pegam muito pouca umidade do ar. Tem materiais, por exemplo, que vão ser trabalhados em ambientes químicos, que são mais específicos para lugares onde tem petróleo, onde tem combustível no ar, etc. Tem alguns materiais específicos que são usados para ambientes limpos, um exemplo, ambientes onde você trabalha com alimentos ou com remédios. Então, depende do material, depende da tecnologia, mas sim, hoje temos materiais com essas diferentes especificações. Você dispõe de serviço de impressão para peças de uso final? A LWT não é um birô de impressão, tá? Então, eu sempre falo que a LWT, por uma questão ética, nós não concorremos com os nossos clientes. Mas se você precisa de uma impressão, de uma peça, como serviço, também nos procure que a gente tem como te ajudar a indicar qual seria o melhor birô, qual que é a melhor empresa para fornecer esse trabalho para você. o Hidrossolo, Flávio, Flávio Alcabra. Legal, Flávio? Então, procura a gente que a gente tem como indicar pessoas muito boas para a prestação de serviços e é uma excelente maneira de começar. Eventualmente, eu também posso imprimir, eu tenho uma impressão dentro da Stratas. Então, eu precisaria entender o que você precisa para ver como eu posso te ajudar, tá bom? Mas nos procura que a gente tem como fazer. o tamanho máximo da área do volume de impressão. Do Rogério Santino, sou uma startup, como posso adquirir ou alugar o equipamento? Ele deve ter alguma solução para esse fim? Sim. Como eu falei, a gente tem como te viabilizar de diferentes maneiras a manufatura editiva. Pode ser um leasing, pode ser um aluguel, aí o nome muda, mas é um leasing, não deixa de ser. Então, Rogério, sim, temos, procura a gente que a gente tem como te ajudar. No momento que alguém entrar em contato com você, inclusive, expõe um pouco o seu problema, com certeza alguém vai entrar em contato. Então, se você puder fazer essa gentileza de explicar um pouco mais a sua demanda, aí a gente tem, talvez, como ajudar. O fato da produção em camadas impacta muito negativamente a capacidade estrutural? Delano, perguntando o Delano, excelente pergunta. Dependendo do processo de manufatura editiva, a isotropia, que é justamente essa propriedade, onde você imprime camada a camada e, eventualmente, numa direção você tem, eventualmente, numa compressão, você tem uma propriedade melhor do que numa tração ou num cisalhamento, algumas, hoje, alguns processos de manufatura editiva, você não precisa mais se preocupar com isso. O SAF, por exemplo, o P3, são duas tecnologias onde a isotropia não é levada em consideração, você não precisa se preocupar. Então, a resistência mecânica da peça impressa é praticamente a mesma de uma peça injetada, por exemplo, porque não há esse problema de isotropia, esse problema estrutural entre camadas. Tá bom? Então, não se preocupe, isso hoje já está resolvido. Então, tranquilo. Gente, eu vou responder mais uma pergunta, mais uma pergunta, até para a gente encerrar aqui no horário, mas as perguntas às quais eu não consegui chegar, com certeza terão resultado, tá bom? Talvez eu grave um vídeo, eu acho que até talvez a gente faça isso, talvez seja interessante, a gente grave um vídeo respondendo essas outras perguntas para que todos possam, que na versão editada, na versão final, todos tenham as respostas às perguntas que foram feitas, tá bom? Então, eu estou respondendo mais uma pergunta para encerrar, que aqui é a pergunta do Delano também, foi uma outra pergunta do Delano, há muito problema com deformação da peça produzida na execução, a gente tem que tomar alguns cuidados, Delano, dependendo do tamanho da peça, dependendo do material, dependendo da aplicação, pode acontecer, sim, pequenas deformações, tá? A gente tem como tratar isso, isso é empírico, dá para a gente melhorar isso, né? Mas sim, é um cuidado que deve ser tomado na hora de pensar na peça, de projetar a peça, mas é um cuidado que é solucionável, mas é um expertise e é um feeling que o próprio usuário deveria ter, tá bom? Bom, gente, eu vou encerrar as perguntas por aqui nesse momento, a gente já está encerrando o nosso tempo, como eu disse, a gente vai de alguma maneira responder a essas perguntas, eu gostaria de agradecer novamente a todos e todas pela hora, pelo tempo disponível aí, pelo tempo que vocês se dispuseram a estar aqui conosco, novamente agradecer, fiquem antenados, a gente vai perdurar aí esses webinars ao longo do ano, então esse é o primeiro de muitos ao longo do ano, gente, beleza? Obrigado, estou encerrando aqui o webinar e sucesso para todos e todas. Então vou responder as perguntas que não foram respondidas durante o webinar, é um ponto importante, caso você tenha, novamente, reforçando, caso você tenha alguma pergunta, exatamente, a gente não respondeu a alguma pergunta que tenha ficado para trás, talvez ali no chat, por favor, nos avise, entre em contato, manda um e-mail, nos avise para a gente tentar responder a todas as perguntas sem exceção, ok? Então vamos lá, então eu vou deixar de lado as perguntas das quais eu já respondi ao longo da apresentação, então eu vou seguir aqui a partir das que não foram respondidas. Pergunta do Walter Neto, quais soluções para criações artísticas e moda? Para a parte de moda e essa parte de criação artística, há uma tecnologia bastante interessante, bastante poderosa, chamada Poliget, dentro das que nós temos aí, dentro do nosso expertise. Inclusive, até como uma referência interessante, tem um caso que a gente documentou, ele está na mídia, depois, Walter, se você quiser, me chama no WhatsApp, eu te passo o link certinho, mas se você entrar no nosso site, www.wtsistemas.com.br, na parte inferior do site, você vai ver um caso de sucesso do Senai C-Ticket. Esse Senai, ele fica no Rio de Janeiro, ele é um Senai focado em moda, na indústria têxtil, desculpa, na indústria têxtil, onde a moda é uma das vertentes, eles trabalham com 24.0 na área de moda, também tem impressoras 3D para substituição de peças em equipamento, etc., mas o foco, um dos focos deles, que eles têm, é justamente esse, o foco de moda, e não só pensando em tecidos, mas, por exemplo, se tem impressão 3D em tecido, impressão 3D de brincos, colares, de, 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 tudo que está relacionado à área de moda, tá bom? Uma boa sugestão é você dar uma pesquisada na tecnologia Polijet e o caso do Senai C-Ticket, acho que é uma excelente referência, tá bom? O Carlos Monteiro tem aqui a outra pergunta, tem alguém no Brasil que seja referência em desenvolvimento de filamentos. Sim, tem, hoje tem várias, a própria Braskem, ela comprou uma empresa para desenvolver materiais, e quando a gente fala em filamentos, não só filamentos, mas materiais de uma forma geral, tem várias, várias empresas globais que estão no Brasil desenvolvendo filamentos, a Sabic, desenvolve materiais, tem a Sabic, tem a Basf, então, sim, tem bastante, eu acho que, talvez, eu gostaria que você talvez pudesse ser mais específico, Carlos, para que eu pudesse te ajudar melhor, tá bom? Então, também, entre em contato e me explica um pouco melhor o que você gostaria para que eu possa te direcionar de uma maneira mais efetiva, tá? Marcio Rocha, Olá, existem aplicações para fundição, desde fundição alumínio ou shell molde, ou imprimir moldes, materiais que suportam em altas temperaturas, ou imprimir a peça para processos com sublimação. Parabéns pela ótima apresentação, um grande abraço, obrigado pelo elogio, e um grande abraço a você também, Marcio. Então, vamos lá. Vou tentar dividir a parte de fundição de uma maneira um pouco mais ampla. A gente consegue sim imprimir peças calcináveis, que é aquilo que fala de processos com sublimação. Então, eu consigo imprimir um estándar, uma peça que vai ser a peça final e com a parte de molde, o processo será perdido, peças calcináveis para justamente fazer, utilizar a fundição desta forma. Então, é uma das maneiras. A outra maneira é trabalhar com caixa de areia. Então, a gente tem a caixa de areia padrão e faz uma peça molde para você fazer, para estampar areia, para montar a caixa de areia. Também é uma segunda forma que se pode usar a fundição, também dessa maneira. Dá para fazer também com cerâmica. A gente já teve alguns casos onde você consegue imprimir o core, a peça, gerar um molde de cerâmica em volta dessa peça, tirar a parte interna em um tanque e usar esse molde cerâmico para poder fazer a fundição. Também é outra forma. Então, tem algumas maneiras, dá para fazer bastante coisa. Dentro das tecnologias que a LWT possui, não dá para imprimir o molde ou imprimir uma peça e, assim, exatamente a impressão do molde final para poder fazer. Existe no mercado, sim, empresas que fazem esse tipo de operação. Não tem ideia financeiramente quanto elas custam, mas seria também uma possibilidade dessa impressão. Quer dizer, uma impressora de areia, na verdade, e que vai imprimir o molde de maneira final. Tá bom, Márcio? Novamente, obrigado aí pelo elogio e um grande abraço para você também. Vamos para a última pergunta do Rodrigo Lozan. Estou realizando uma dissertação de mestrado comparando as características mecânicas de peças usinadas e peças produzidas por uma anufatura aditiva em ligas de titânio 6Ai e 4V. Porém, conheço apenas o CTI em Campinas que disponibiliza a parceria para impressão. Conhecem mais algum parceiro? Não de forma gratuita. Eu sei que o CTI tem várias parcerias e a maior parte das pessoas que eu conheço que você compra a matéria-prima manda para eles e eles conseguem fazer a impressão não de maneira gratuita. Hoje tem, sim, a parte de prestação de serviços para a parte de ligas metálicas, etc. Se alguém souber dentro das pessoas que assistiram aí e puderem também me passar para que eu possa passar para o Rodrigo, eu, sinceramente, não as conheço. Tá bom? Só conheço o CTI. E ele complementou também aqui se tiverem material disponível para pesquisa também agradeço. Nesta área, não. A LWT, hoje o foco principal da LWT e da Stratasys é na parte de polímeros. Então, a Stratasys não tem impressoras na área de metal. Ela optou há alguns anos em focar integralmente as tecnologias na área polimérica. Tá bom? Então, infelizmente, a gente não tem muita coisa. O que tem, talvez, até coisas no internet, nada profundo, nada que, eventualmente, possa realmente ajudar na sua dissertação no seu mestrado. Tá bom, Rodrigo? Então, eu espero, desculpa, eu realmente acho que talvez tenha frustrado a resposta, realmente não tenho muita experiência, a gente não tem muita experiência nessa área, mas, como eu disse, se alguém puder me ajudar e me apoiar e responder a pergunta do Rodrigo ou, eventualmente, a gente colocar um em contato diretamente com o outro, eu agradeço a todos. Tá bom? Então, as perguntas acho que foram essas, pelo menos eu não tenho mais perguntas aqui na minha lista. Respondi as perguntas que não foram respondidas durante o webinar e mais, as perguntas já foram respondidas, já estão aqui no total. Tá bom? Reforçando, falei no começo do vídeo, as portas estão abertas aqui na LWT para uma visita, nós temos um showroom aqui bastante legal, bem bacana, com impressoras, com peças, a gente está aqui em São Bernardo do Campo, seria um prazer recebê-los aqui para uma visita, para um café, para um bate-papo. A gente vai entrar em contato com vocês aí posteriormente para perguntar se faltou alguma coisa, se foi tudo respondido, se há alguma necessidade de alguma demanda especial e se alguma dessas perguntas não ficou claro ou alguém gostaria de evoluir um pouco mais em cada uma dessas perguntas ou puder me ajudar com a resposta de alguma dessas perguntas também, me ajuda muito. Tá bom? Gente, obrigado novamente, uma excelente semana, não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas tenho aí uma excelente semana, um excelente ano, um excelente ano, espero que seja um ano de muito sucesso para todos nós. Obrigado.